Música Pense numa diretora cheirosa Nossa É uma coisa maravilhosa Delícia gravar com esse diretor De nada, diretor Cagou pra mim, nem escutou o que eu falei Olha que absurdo Ah, é que eu tô sem ponto Eu tô esperando você comentar alguma coisa no ponto Eu tô sem ponto Gente, me deixou no vácuo mesmo Esqueci, desculpa E a hashtag de hoje é Traz a minha ficha, eu esqueci de pegar Hashtag boa Hashtag boa Traz a minha ficha, eu esqueci de pegar Eu falei, ué, não escrevi essa não Eu demorei pra achar a câmera do meio, confesso Eu vou olhando pro chão pra procurar o ponto Gente, essas câmeras, elas precisavam ser amarelo Marca texto Ah, devia mesmo A gente pode pôr uma fita Que é mais colorida Só pra ajudar vocês Porque elas são pretas No fundo preto, todo mundo de preto É, vamos colocar Não é sacanagem, a gente se perde Mas fica aí tranquilo Por enquanto tá bom, tá? Tá, é A gente é só burro também Essa fita é... Nunca pode esquecer que a gente é burro A gente não pode esquecer que a gente é burro A gente só deu sorte, mas a gente é burro Será que os meninos do Cabral é burro? Nunca tem essa dúvida Nunca tem É burro, burro 100% de 100% É tão burro que a galera chega e percebe Percebe de longe É burro demais É burro muito A gente é... A gente é burro demais Mulher, tu tá a cara do Gabigol aqui A gente se botar um Enem aqui A nota mais alta é 3 Tu tá a cara do Gabigol Do nada Tu tá a cara do Gabigol Não, só tava aquela hora, só Não, não tá mais não A gente lembra da frase E não faz ideia de quem disse Mas joga na roda Que é pra ver se ganha uma discussão Ventura, bem a cara dele, enfim Ou pra pegar alguém Rodrigo, bem a cara dele Mas não é assim que eu sei que você paga de poeta Nossa produção separou algumas frases famosas Mentir? O Rodrigo paga de poeta Paga de paga Ele é intelectual Primeira coisa que ele fala é Eu vim da terra de Lenine Ele leu 3 Turma da Mônica e paga de intelectual Alceu Valença Pega meia dúzia de frases do Alceu Valença E rouba pra ele Eu sei como é que é Calma aí, deixa eu ver aqui Que bom que deu essa pauzinha Porque eu tô bem perdido na minha folha Ô gente, imprime os dois lados igualzinho na próxima Esse negócio de imprimir invertido Isso aí eu fico um all-star também Eu tô com uma dificuldade assim que não devia estar Eu fiquei meio maluco também Tá, eu peguei aqui Gente, mas eu quero proteger a produção É só fazer assim que tá pronto É muito mais rápido O teu tá assim? É todos, meu irmão Tá assim e você faz assim, ó É, eu também tô ficando um pouco É só fazer assim, gente Eu tô aqui no primeiro Não, não vira assim Tá certo, tá certo? É facílimo, na real Só que eu tô o tempo inteiro fazendo assim Tá na reta, você faz assim Retorna Pode deixar a produção, a gente deixou de ser burro É mesmo, é mesmo, é mesmo Legal, vocês são geniais Tá certo, a gente que demorou mesmo, cara Quais são os números 3? Coisa maravilhosa É maravilhoso, cara Eu achei tudo de bom Eu olhei e falei Daqui vem pra cá, né? Daqui vem pro lado oposto Tá, 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 legal Tá aqui, ó Ó, papo Caralho, Thiago Você tem essa cabeça pra isso mesmo Caralho, mas acha engraçado, né? Vocês acham engraçado? Você tem essa cabeça pra isso Essa informação guardada Maravilhosa Vocês estão ótimos, hein, plateia Obrigado CPU do Macintosh Ih, mas não parou? O fóssil pegando fogo ali Tá embaçado E aí, gostou? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal E também nas nossas redes sociais Arroba como é de Centro BR Tem Facebook, Twitter, Instagram E agora no TikTok Tchau Tchau